Olá amigos do canal CheckNax, é muito bom tê-los conosco aqui. Se você quiser destruir uma organização, você deve atingir o seu ponto financeiro. Se você corta a fonte de renda de uma organização, dificilmente ela vai conseguir, ela vai continuar operando. Porque uma organização tem vários aspectos, vários setores. O financeiro e o setor operacional são os dois principais, mas por exemplo, o operacional não tem como funcionar sem dinheiro. Então se você atinge a parte econômica, a fonte de renda de uma organização, dificilmente ela pode funcionar. Então neste vídeo você vai ver um outro aspecto da marca da besta, o aspecto econômico. Então fique conosco e veja a marca da besta e o CPF na nota. Muito bem, nós temos visto aqui nos comentários que muita gente pergunta, Tá, se o chip não é a marca da besta, então o que vai ser o chip? Então com este vídeo aqui, nós vamos demonstrar que você não precisa necessariamente de um chip para ter um sistema de controle financeiro. Nós vamos demonstrar para você que é perfeitamente viável um sistema sem a existência de chip. No final deste vídeo, você vai ver que o chip não passa de um mecanismo de pagamento, como se fosse um cartão de crédito, um cartão de débito. Então nós vamos ver que um dos objetivos da marca da besta é atingir o povo de Deus financeiramente. É cortar a fonte de renda dos seguidores de Deus. Então, ele vai inventar um sistema, um mecanismo financeiro que vai bloquear as pessoas que obedecem a Deus. Vai deixar de fora. Se você entrar no sistema deles, se você obedecer o sistema deles, se adorar a imagem da besta e tal, você tudo bem, vai poder comprar, vai poder vender e tal. Mas se você não se enquadrar nesse sistema deles, você não vai poder nem comprar e nem vender. Então, sem dúvida alguma que eles visam o que? Atingir a fonte de renda do povo de Deus. E quando se fala de finanças economicamente, financeiramente, aqui no Brasil, nós só podemos falar nisso, pelo menos por enquanto, se você tiver o CPF ou o CNPJ. Se você não tiver o CNPJ nem o CPF, você não pode ser uma pessoa ativa, participante do sistema financeiro. Sem o CPF ou o CNPJ, você não pode ser uma pessoa participante do sistema financeiro. Então, praticamente é isso que eles visam. Se você quer controlar o sistema financeiro ou a vida financeira de uma pessoa, você tem que mexer com o CPF dela. Então, por aqui já vai embora o chip. Não tem chip. O chip é só um dispositivo eletrônico. O que regula a vida financeira, pelo menos até hoje, não sei se amanhã eles vão inventar uma outra coisa, né? Mas até hoje, o que regula a vida financeira do cidadão brasileiro é o seu número do CPF, do Cadastro de Pessoa Física. E a empresa é o CNPJ. E esses números são emitidos pela Receita Federal. Exclusivamente pela Receita Federal. Se você quiser participar ativamente da vida financeira no nosso país, você tem que ter o CPF ou o CNPJ como pessoa jurídica e CPF como pessoa física. Então, daqui pra frente, o que a gente vai ter que ficar de olho é no CPF. Não é no chip. É no CPF. Porque esse é o número que a pessoa pode ser atingida. E eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje tem um grande movimento no sistema financeiro, um grande movimento voltado para o CPF. Voltado para o CPF. Como instruir as pessoas a usarem, a utilizarem o CPF para fazer pagamento. Claro, como nós já dissemos aqui antes, eles vão criar leis que essas leis, elas não vêm em forma de religião. Não pensa você que, ah, nós estamos colocando o CPF aqui e tal, que amanhã, quando sair a marca da besta e tal, o domingo... Não, não vem nada de forma religiosa. Então, nunca espere que ela venha em forma de religião. Essas leis, elas vêm com outra roupagem. Então, nós vemos que será criada uma lei, a imagem... Para surgir a marca da besta, primeiro tem que surgir a imagem da besta. E é esse sistema aí que vai imperar, vai colocar interesses religiosos e vai usar o aparato do Estado. Obrigado, é esse sistema que vai criar o decreto dominical. Que vai criar a marca da besta. Obrigando as pessoas a trabalharem no sábado e descansarem no domingo. Isto é, profanando o sábado. É um dos objetivos deles. E outra lei com pena de morte. Para quem não estiver cumprindo essa lei. Mas, claro, que eles vão criar muitas outras leis, outros mecanismos que vão fazer possível o controle financeiro. Aqui é claro que nós não sabemos quais critérios eles vão utilizar. Mas a gente já sabe que não é religião. Eles vão falar, se você concorda com a marca da besta, assina aqui, aí você vai estar incluso no cadastro. Não. Isso aí a gente não sabe. Mas sabe que ela vem em forma de outras coisas, outros motivos, né. Mas, basicamente, é exatamente isso. Eles vão criar um sistema para controlar a vida econômica das pessoas. Então, para isso, eles vão criar várias leis. Eu não sei se vocês já perceberam, mas vários supermercados, eles já estão criando, eles ficam em uma espécie de clube, clube supermercado modelo, clube supermercado A, clube supermercado B, supermercado X, supermercado Y e tal. Digita o teu CPF aqui. Então, muitos bancos estão criando cadastros, vamos dizer assim, uma espécie de cadastro positivo. Ah, faça aqui o seu cadastro, cadastro positivo e tal. Coloca o teu CPF aqui e tal. E o próprio governo também. Ah, coloca o CPF na nota, não sei o quê. Então, é uma campanha generalizada para você usar o teu CPF, teu CPF, teu CPF, teu CPF, teu CPF. Então, aí o estado do Paraná incentiva as pessoas a colocarem o CPF na nota. Ah, o estado X está o Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Bahia. Então, os estados, cada estado vai incentivando os seus cidadãos a colocarem o seu CPF e tal na nota. Claro, como nós já falamos, nunca espere que eles vão falar que o verdadeiro motivo é a marca da besta. Eles não vão falar isso. Eles vão falar, ah, o governo precisa arrecadar mais e tal, não sei o quê. Ele, com isso, ele vai também inibir a evasão fiscal. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Sabe? Então, eles vão criar várias maneiras. Vamos supor, eu não estou falando que vai ser assim o sistema de controle financeiro, mas vamos supor que seja assim. Você vai ao supermercado, faz a compra e ao se dirigir ao caixa, o caixa pede para você digitar o teu CPF. Se o teu CPF estiver cadastrado no sistema, você pode efetuar o pagamento e sair tranquilamente com sua compra. Se o teu CPF não estiver no sistema, você não poderá comprar. Assim também, lá, se você for participar de, for abrir uma empresa, a mesma coisa, você vai ter que digitar o CNPJ da sua empresa, o teu CPF e tal, não sei. E se não tiver bloqueado, você vai poder emitir nota, vai poder receber e tal, ter conta no banco, normalmente, sem problema nenhum. Então, com isso aqui, nós estamos dizendo que é perfeitamente possível você ter um sistema de controle financeiro no qual você não precisa de um chip. Então, que fique bem claro aqui, nós não estamos falando que isso vai acontecer ou que isso seja a marca da besta, jamais será. E nós só estamos tentando mostrar que é perfeitamente ter um sistema de controle financeiro sem o chip. Então, esse pessoal que está muito preocupado com chip, 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 o mais importante que eles deveriam estar preocupados era com o CPF, as movimentações ou as atenções voltadas para o CPF, porque se existe algo que vai ser, pelo qual nós seremos controlados financeiramente, é o CPF. esse é o único meio, até agora, pelo qual as pessoas podem ser controladas financeiramente, economicamente. Tá? Então, essa movimentação de CPF na nota, ah, coloca teu CPF aqui no nosso... faz o cadastro aqui no nosso supermercado, coloca teu CPF, isso aqui... ah, faz o cadastro aqui no nosso banco, é um cadastro positivo, isso vai ser bom para você amanhã, vai provar que você é um bom pagador, não sei o que e tal... aí, CPF na nota, CPF aqui e tal... é uma grande movimentação de CPF que a gente está vendo aí, que dá para desconfiar. O pessoal já está fazendo com que as pessoas sejam treinadas a usar o CPF e ao efetuar o pagamento. Toda vez que você vai efetuar um pagamento, ah, você quer o CPF e tal... Por enquanto, é só um alerta, só para o pessoal aí... eles até colocam um incentivo, não, você vai ganhar com isso aqui e tal, mas lá na frente vai ser obrigatório teu CPF. Se você não estiver cadastrado aqui e tal, você não vai poder comprar e nem vender. Agora, aquilo que eu te falei, qual o critério que eles vão utilizar e quem poderá participar desse... desse cadastro aí, a gente não sabe ainda como será, mas claro que agora eles vão colocar só coisas boas, não, você fazendo esse cadastro aqui, você vai ter crédito, você vai provar que você é um bom pagador, vai ter juros mais baixos e tal, você vai concorrer a prêmios ou você vai ter direito a ganhar uma parte do que você pagou e tal. Então é isso, eles só vão colocar benefícios, só benefícios, tá? O mais importante agora pra frente é que o seu foco não deve estar no chip, mas procure ver mais sobre o CPF. Você, que é aí do partido aí do chip, procura ver aí o CPF da nota, o quanto eles estão trabalhando com esse número CPF, para que as pessoas utilizam mais esse número ao efetuar pagamento. é com isso aí que você deve estar preocupado. Agora, os que não acreditam no chip, eles estão despreocupados com a marca de Deus, porque essa é a mais importante, se você não tiver com a marca de Deus, realmente, você, aí só vai sobrar a marca da besta pra você. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a marca da besta e o CPF, e que você pode ficar um pouco alerta com a movimentação que está sendo voltada agora para o CPF. E, claro, que para os filhos de Deus, isso não tem problema nenhum. Tá? Então, nós não estamos falando que você, com esse vídeo também, nós não estamos falando que você não deve participar do cadastro dos bons pagadores, do cadastro positivo, ou do clube lá do supermercado, X, B, CD. Tá? Não, você pode participar agora, não tem problema nenhum. O que nós estamos querendo alertar é que, sim, é perfeitamente possível utilizar o CPF para você construir um sistema de controle financeiro, pelo menos aqui no Brasil. Isso é possível. Então, eu espero que você tenha entendido o propósito do nosso vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.